Fala galera, tudo de volta no Pokémon Ultra Sun No meio daquele desafio lá da mina né, desafio de fada onde eu tenho que pegar várias pétalas lutando contra vários capitães E o próximo é aqui mesmo, no Observatório Rokulani Só que eu quero mudar minha roupinha Então vamos voar para uma cidade onde tem como mudar a roupinha É, vamos pegar o Taurus aqui né, para se locomover bem rápido Não é aqui, não é ali, é aqui Bora, vamos dar roupas Eu não sei se eu coloco a mesma roupinha que eu tava, eu acho que não Vamos fazer agora uma roupinha, agora eu quero uma roupinha social Tank é regata, não é isso que eu quero Deixa eu ver essa daqui como que é, ah tá Não, mas não é regata que eu quero não, nossa aqui é só regata, só tank Essa Deixa eu ver outro tipo de pinstripe, essa aqui que eu quero Era essa aqui que eu tava procurando, pinstripe E as calças como serão Não, eu acho que dá pra ser assim mesmo As meias são tudo baixinho E o sapatinho Vou ter que achar o preto desse aqui Copinha preta, esse é o estilo Beleza, eu acho que assim tá legal Mochila vai ficar desse jeito O bonézinho Cara Não sei se eu deixo com ou sem boné Chapéu né, mas se eu for deixar com Eu tenho que escolher um aqui que fique legal O que é isso? Cara, pior que Não, o boné eu vou ter que encontrar alguma coisa aqui Cara, pior que esse boné aqui é da hora, hein O boné do Ash É Eu acho que eu vou sem boné por enquanto Um pouquinho, né Mas a gente tem que ir de óculos Eu acho que vai ser esse aqui, ó Cara, vai ser isso Sem boné um pouquinho Nossa, cara É muito estranho jogar sem boné, cara Ele tá sempre com boné Nossa, é estranho Eu vou tentar não reparar muito nisso Mas eu acho estranho pra caralho Mano, treinador sem boné Existe isso Caralho, é estranho mesmo, cara Eu não consigo me conformar Mas tá bom Vai ser assim Vou contar a minha equipe Aqui é elétrico, né Ou seja Caralho, vai na frente Cara, eu tô achando que é bom colocar um boné sim, cara Depois eu vou ter que colocar Opa, tá aqui não Ah, legal Rapidinho, olha só Esse cara aqui Eu sou de fato um fanático de Charja Bug Em fato Até o Molene reconheceu meu amor por Charja Bug Então você gostaria de tentar meu Quebra-cabeça, né Meu puzzle de Charja Bug Bora Qual eu gostaria Fácil, né Qual dificuldade É o único que eu tenho Ele fala aqui que a gente só pode mover 4 vezes Então, tipo Eu tenho 4 vezes pra mover Opa, barulho Verdade Eu esqueci que eles viram, mano Quer dizer Eu sabia que ele tinha que virar Mas beleza Esse aqui é o fácil Normal agora Então ele fala que a gente só pode mover 4 vezes É... Ih, já fiz merda Só reset aí, ó Beleza Tranquilo Normal aqui também foi tranquilo Bora o difícil agora Eu acho que tem até o super hard, né Eita É, deu merda já Tá bom, né Já deu merda também Tá bem, já deu merda Caralho Peraí Foi quase Nossa Peraí Que esse aqui eu vou ter que entender Melhor como fazer Nossa Isso aqui é bugadão, mano É, já deu outra merda Nossa, mano Que estranho é isso Ah, aqui, ó Beleza É, agora ele manda super hard Caraca Meu Deus do céu Peraí Acho que já deu É, já deu bosta Tá bom Deu merda de novo Deu merda de novo Nossa, não entendi o que eu fiz Ah, quase Ah, já fiz Porra Já caguei aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar de novo É, olha só Esse aqui eu vou tentar pra cá Oh, caralho Ah, pô Eu tenho que juntar eles ali, né Tentar juntar os três, então Ah, só o outro aqui Deu merda Hum, entendi eu achei Ih, entendi não É, peraí Nossa, eu sei muito bugadão, cara Não, eu moro consigo Hum Cara Tá tudo errado, mano Olha aí Peraí Nossa, mano Esse é bugado demais Cara, aquele último ali tá dando problema É Caralho, que cagada, mano Impossível, nunca fui capaz de resolver esse puzzle super difícil sozinho Quem é você? Bom, você completamente explodiu minha mente Aqui tem um presente especial pra você Nossa, mano, que cagada Beleza, agora você pode tentar os puzzles na hora que você quiser É, mano, eu fiquei quieto por um tempo pensando bem aqui no bagulho, né Bom, Sophie, eu acho que é hora de um tchau, né, por enquanto Ah, Big Mo, eu só Agora, Sophie É, quando você está dizendo tchau, né, adeus pra alguém que é importante pra você Você tem que mostrar a eles um último sorriso É isso que um velho amigo meu sempre diz Quando a gente fazia o nosso desafio de ilha Ei, João, obrigado de novo por fazer aquele favor pra mim antes É, parece que você conseguiu algumas coisas interessantes no seu desafio de ilha É, foi uma boa experiência pra você Eu sei, por que que vocês dois não tem uma batalha Uma pequena batalha agora, enquanto eu ainda posso assistir Uhum, eu tenho que mostrar o Big Mo, quão forte eu posso ser É E eu disse que a gente deveria batalhar da próxima vez, né, João Eu acredito na força dos meus pokémons Eu treinei eles com o Big Mo, afinal Não vou poder usar Dig no Vickavolt Porque ele tem Levitate Mano, Togedemaru eu posso Só falta ele ter Spike Shield, né Vamos tentar Ah, ele tem esse Back Shield, mas ele usou na hora errada O que eu acho que no próximo turno ele vai poder usar, né Já que é raro ele poder usar duas vezes em seguida Aí, ó, não usou Aí morreu porque ele toma X4 de solo, né Morreu facinho Beleza, ele tem os Os ferrinhos no corpo dele que me machuca, né Rebarba de ferro Aí, é só o Magnezone O Magnezone toma X4 de De solo, mas Provavelmente ele tem Sturge, então eu vou atacar com o Dragon Rush primeiro Tô flintido, muito bem Agora a gente usa aí o Dig pra matar de vez Quem é agora, ó, o Vickavolt? Golem Ah, pensei que ele tinha Vickavolt, mano Pra mim era... Porra, eu tinha certeza que ele tinha Não, mas tá bom Pedra toma dano normal de dragão mesmo Ah, mas eu esqueci que ele tem uma defesa desgraçada Mesmo assim, tirou mais que a metade da vida Então mata Ele também dá uma X4 pra solo, mas ele provavelmente também tem Quer dizer, eu não faço ideia se ele tem Sturge, o Golem aí, eu não sei Eu sei que os normais tem, o Diadolo eu não sei Esse foi incrível, João Você sabe, é... Tanto quanto o Big Mo em Batalha de Pokémon Vocês dois foram muito bem Eu tô esperando pra ver, é... Quão longe vocês dois vão chegar no futuro Sof, o observatório é todo seu agora Ah, Big Mo João, você veio aqui pelo desafio da mina, certo? Então aqui está sua pétala amarela Eu posso fazer isso? Não, eu vou fazer isso Eu sou uma criança forte Eu sou uma criança forte Ele realmente foi? Sim, ele vai voltar, não é pra sempre Ele disse que ele tinha alguma coisa... É... Pra fazer com o professor Cucu Isso é tudo É... Você tem que terminar o desafio da mina, certo? Você quer que eu te leve pra próxima parada? Pra casa Aether, então Pra Acerola, né? É... Andar pela ilha Ula Ula realmente faz você se sentir Quão grande ela é, né? Bom, João, boa sorte aí com o desafio da mina Tá bom, vamos lá Ah, é você Olha, criança Sobre o que aconteceu com o Necrosmo Eu acho que eu deveria... Obrigado Eu estou dizendo obrigado Beleza? Ei, esse não é João e Gusmo O que vocês dois estão fazendo juntos? O neto do Kahuna, hã? A gente não está fazendo nada Ah, sim Eu tenho uma coisa que eu queria perguntar a você, Gusmo Aquele gole so forte que você tem? É... Hã? Aquele carinha? É... Ele esteve comigo desde antes de eu começar No meu desafio de ilha Meu parceiro É... Não tem ninguém na Team School que pode derrotar meu gole so forte O resto da minha equipe também Eu conheci todos eles durante o meu desafio de ilha E treinei eles para serem bons em qualquer coisa Não que isso importe agora É... Então você tem que... Então você conseguiu conhecer parceiros Pokémon fazendo o desafio da ilha E fez alguns amigos... Alguns bons amigos também, né? É... Amigos? Você sabe, todo mundo na Team School Eles todos amam o Gusmo, afinal, certo? Você vai conhecer Pokémon e pessoa Em sua jornada que vai enriquecer sua vida É isso? É... Você realmente é o neto do Hala Quem sabe? Talvez crianças como vocês Podem fazer o desafio de ilha Realmente... É... Significar alguma coisa de novo Aqui, eu não preciso mais disso Não sei o que isso faz Eu vou ver depois Eu... Acho legal como o Gusmo fica depois Tipo, gente boa, sabe? Ah... Aí vem de novo Os ventos de Alula estão soprando de novo Trazendo uma nova mudança Espere, Gusmo! É... Eu vou vencer todos os... Eu vou vencer até os... Não, eu vou superar até os Kahunas E eu vou ter certeza Que todo mundo sabe Que pode ser alguma coisa boa É... Mesmo que elas escolham Fazer o desafio da ilha ou não É... Você não vai... Não, você não falha Em se tornar um Capitão Gusmo Não importa o que você pense Então se torna alguma coisa É... Alguma coisa que ninguém nunca conseguiu ser João, considere isso um último aviso Cara, por favor Tenha família É... Eu te disse antes Mas uma vez a gente... É... Não, uma vez que a gente terminar Nossos desafios de ilha A gente vai ter uma batalha séria Eu e você Isso aí Acho legal ver como o Gusmo Fica, gente boa Ó Você... Vocês conseguiram Pelo menos Aprender os movimentos Algum dia Vocês serão capazes De usar o Darkinium Z também Ah... Desse jeito Certo? Se eu posso Ficar mais forte Talvez a Cerola não Não vai precisar Se preocupar Quando ela deixar A casa éter Ah... Você Terminando seu desafio De ilha É isso? Eu suponho que Eu devo Te levar pro lugar Que a Cerola tá, né? Mas aquele garoto É... Tipo Aquele garoto lá Aquele garoto Rao Estava Bom, né? Quando eu tentei Batalhar Sobre O nível da Cerola Então eu não senti Então eu não me importo Muito de novo Aqui Só pegue A Cerola Deixou uma Dessas aqui Algumas dessas Então eu posso pegar É... Ele não liga pra nada Ele falou que Falou do Rao ali E tudo Aí, porra É isso aí Pode pegar Foda-se Não quer batalhar Não quer levar Pela Cerola Você deve dizer Aquela jovem Menina Mina Lá, né? Que você Terminou com o que ela pediu pra você fazer Isso aí, ela terminou o que pediu pra eu fazer Então a gente vai colocar aqui o Campardos na frente Peraí Eu coloquei o Dragon Rush No lugar do Do Stone Edge Mas eu, na verdade Eu acho que é bom Colocar o Stone Edge No lugar de Jump Sim No lugar do Crunch O Crunch eu já tenho bastante Quer dizer Eu tenho o Crunch no Luxray Mas eu já tenho o Golpe Dark Também no Incinero O lugar de Jump Com o Stone Edge Eu acho que é bom Agora, finalmente A gente Volta pra lá, né? Pra cá, ó Deixa eu só corar a minha equipe Isso aí Opa, pra cá Essa parte está na frente, né? Tá, que bom Bem-vindo de volta, João Foi tudo ok Nós, capitães Amamos ver Como as crianças Como você e suas equipes Crescem, né? Desafiantes, né? E aqueles de nós Que assistem, né? Assistimos Os desafiantes Todos nós Vamos compartilhar Essa alegria Com os nossos Pokémon Você sabe? Sabia disso? Tudo bem, então Me dê as sete pétalas Que você coletou Para a segunda Tá ali falando com o Fantasma Aham, sim Aí vai Uma flor arco-íris Eu fiz ela Das pétalas Que você Pegou de todo mundo Então Onde está aquele Pokémon Totem? Esse é o seu Pokémon Totem Final, né? Desafio final Do seu desafio de ilha É Eu espero que você esteja pronto Pro Totem mais difícil Até agora Mais forte, né? Totem é foda, né, mano? Ele abre a porta Ele abre a porta Para entrar, né? Ribombi Uau Esse é o Totem Ribombi, né? Fada e inseto Que status Roast Sharpling Então subiu duas setinhas De cada um Subiu duas setinhas De cada um Puta, isso é foda, hein? Acerta o Stone Edge Aí, vai Por favor Curvedence Não é um ataque Pelo menos Ih, caralho Amente ataque especial E defesa especial E velocidade Puta que parou Olha a vida Que tirou, mano Puta que parou Ela chamou Blitzen, mano Nossa, cara Blitzen é foda E Blitzen vai ficar curando Essa porra aí Vai atacando Por favor Não A não ser que ele aguente O pão de vida Aguentou Muito bem, Rampardus Caralho Matou ela Nossa Senhora Rampardus Muito bem, cara Matou a Blitzen também Porque ela não tem Nenhuma defesa física E Blitzen dá muito XP Oito mil de XP, mano Último Totem aí Dois ataques Foi bem rápido, cara Esse Rampardus aqui Tá meio Sei lá Parece shit Mas não é Ele é roubado Eu torcendo pra Quickclaw Fazer efeito Não fez Mas ele aguentou Essa é uma ótima foto Você e seu Rampardus É Você não apenas Derrotou os capitães Pra pegar todas as pétalas Você ainda derrotou O Pokémon Totem Que Veio pra Dar uma olhada Pra checar A flor de arco-íris Que a gente fez Você é bom demais, João Você é um ótimo treinador Então aqui vai Uma peça Um pedaço Do Do Feio Yung Z Pra você É Olha com atenção Você terminou Todos os seus desafios E agora só falta Pra você O seu grande desafio Que é Lutar contra o Kahuna Então vai ser O primeiro grande desafio Da Rappo A nova Kahuna Isso é bem animante Animador Animante Você fez um trabalho Admirável Completando o desafio Da Mina Querendo dizer Que Sim É hora Pro seu grande desafio Vou esperar Sua chegada Lá na Ilha Executor Então chegou A hora De você Acabar Com o seu desafio Da Ilha É Eu até tive Uma batalha Completa Contra o Hal Sem me segurar Nada E eu ainda Fui derrotado Em É Ainda fui derrotado Em Caralho Ainda fui derrotado De uma forma Espetacular Desafio Da Ilha Ajuda Vocês Todos A crescerem E Vocês Então Ajuda A Lola A continuar Mudando Não posso Imaginar Nada Mais Nada Melhor Do que Isso Vamos Curar Meu Campardos Ali Né Agora Eu vou ter uma batalha De solo Contra solo Né Vamos colocar o voador Aqui na frente E assim É Elétrico Toma o super efetivo de solo Pedra Toma o super efetivo de solo Fogo Toma o super efetivo de solo Salamence Não toma o super efetivo de solo Mas solo Quase sempre tem algum movimento de pedra Cara Então eu duvido que eles não tem nenhum movimento de pedra Pedra Dá o super efetivo de voador Talvez Salamence Eu acho que são as duas melhores chances Aqui que eu tenho Nesse Desafio Mas nem sempre o solo é rápido Também Sim Então se eu precisar colocar algum outro Eu consigo imaginar que eles ataquem antes Pelo menos Opa E a gente vai aqui Nesse vídeo mesmo Continuar aqui E pegar o último desafio A pequena rapa está na ilha de Zekper Você quer ir lá ver ela Não quer? Tudo bem Então o barco do Munch Carp Vai levar você lá E você vai achar que Estar em alto mar É um sonho Estar navegando É um sonho Aqui estamos Não Aqui você está Ele executor Pode ir Boa sorte Tá bom Então vamos lá Levante-me Me levantou Bora Então você Quer tentar Enfrentar Eu e meus pokémon Com a força máxima É Só se você Também me Desafiar Só se você For desafiar A mim Então permita-me Mostrar a você O poder do Carruna escolhido Pelo próprio Tapufini E eu sou a Carruna Rapo E com aquela É Pedra brilhante Que foi Confiada A mim Pelo tapo Eu fiz Esse Z-Power Ring João É Tênis e Power Rings Significam que Os É Significa que a gente Batalha com os Tapos do nosso lado Dos nosso lado Dos nossos lados Caralho Concordância Tem que ser Bonita Esse É A primeira É Não Essa é a primeira Grande prova Grande desafio Da Carruna Rapo Eu vou batalhar com você Com tudo que Eu tenho Cara Essa música de Carruna É muito interessante Eu acho muito legal Como Ela parece Assustadora No começo Menacing Né Ameaçadora Mas que na verdade Essa música É Depois ela fica Toda feliz Que Faz te lembrar Que Porra São São Forte Assim É uma batalha Que é pra ser Mais difícil Só que Eles Também É pra ter Diversão Enquanto você Batalha Eu esqueci Que eu tinha Crunch Na sala Amém Como ele é Fantasma Vai dar Bom dano Nossa Esse foi O crítico Lá vai Deathrock Né Rocha oculta Vai dar dano Em quem Entra depois Eu imaginei Que ela ia usar Uma poção Beleza O Goldwork É tranquilo Porque ele é Fantasma Então o Crunch Dá super efetiva O que foi É O que foi Incinero Orne Você senta Que aprendeu Outragem Mano Por que O Incinero Eu aprendi Outragem Cara Não vale A pena Porque depois Eu vou Ensinar Outragem Para o Garrychomp E tal Ex-Persona Também Então Obrigado Ligon O Flygon O Flygon É dragão É solo Mas ele Boa Então Ele tem Levitate A habilidade Dele Levitate Ah E a gente Usa O Dragon Clown Ah Eu poderia Ter colocado O Garrychomp Porque o Dragon Rush Provavelmente Não Porque o Dragon Rush Dá mais dano Mas será Que não mata É Eu imaginei Que eu mataria Mesmo assim É um Flygon Ah Mas deu o Critico Porra Mano O Salom Isso é como Critico Critico Por isso Que os Corassunzinhos São roubados Nos antigos Não tinha Coraçãozinho Nenhum Né mano Me fodi Pra caralho No No Soul Silver Tive muito azar Mano Muito mais Que no Platino Vamos Desdeio Mano Vamos Usar aqui O Zmovie Já Essa animação Do Zmovie Voador Eu acho Da hora Mano Será que o Salamence Ele fica planando Ali na animação Dele Ele não bate a as Então ele meio Que não tá voando Só que ele não Fica no chão E aumenta a defesa E eu acho Que mata Hein E caralho Foi pouco Dragon Claw Eu acho Que mata Puta Que pariu Mano Agora O Salamence Já era Não sei que ele aguente Com de vida Mas duvido É Duvido E foi Dito E feito Ah Stealth Rock Me deu dano Só que como ele é solo O Stealth Rock Que é pedra Deu um pouco efetivo Então tira um pouquinho a vida Ah mano Castrodon Você vai me mandar Cara Oh louco O caixão Desviou Aí sim E ele também Vai dar dano normal Porque Ele é solo E dragão Agora acerta E mata Ou não Puta que falei Ele tem recover Que chato Mano Metade da vida Aí ó Acerta a porra do dragão Veja os caras O que? Aê mano Que batalha foda Seu crítico Caralho Nossa Que batalha incrível Mano Erra 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 E aí Ele molhou o garçom Ou ele Deixou o garçom sujo Com o Muddy Water Que é Água Lamacenta Molhou Você teve sucesso No seu Último desafio Né No seu Grande desafio Final Tá Aqui Você é sem dúvida nenhuma um treinador prodígio No passado qualquer treinador que completasse o desafio de ilha Iria fazer um... Mano, essa palavra eu nunca vi na minha vida Então, Pilgrim, Mage, não faço ideia do que é isso Mas eu acho que ele iria no monto lá naquilo pra batalhar contra os Kahunas mais uma vez Nessas batalhas sozinha, os Kahunas não iriam se segurar É isso mesmo, não iriam se segurar de forma nenhuma Iria batalhar com tudo que tem, com toda a força Mas nesse ano você vai encarar um tipo de desafio final diferente lá em cima do monto naquilo Esse vai ser seu próximo destino, mas primeiro vamos voltar pra Ilha Pony Pilgrim, Mage, que ela falou é peregrinação É o que o tradutor diz, né? Eu não sei se tá certo, porque tem vezes que o tradutor não é muito confiável Mas deve ser, cara, eu não consigo imaginar outra coisa também Só que mesmo assim, cara, porra, não tinha outra palavra melhor, não? Tá bom É O novo desafio final te aguarda lá em cima do monto naquilo, João Você pode começar sua jornada pro monto naquilo ali da Vila Tapo na ilha Ola Ola E vamos ali no centro do Pokémon, né? Dei uma analisada nesse Pokémon aqui, né? Fui do ladinho ali pra ver se tinha alguma coisa diferente, mas não tinha nada Então, próxima parada é... Aqui, ó Antes de finalizar esse vídeo, eu vou ter mais uma luta Não, não vou montar em Pokémon nenhum, não Bora Eu estive esperando por você Pra te agradecer Pelo que você fez pela Lily Por nossa mãe Eu aprecio isso Talvez mais do que você saiba E a única coisa que eu posso... É... A única coisa que eu posso te oferecer, né? Em agradecimento É uma boa batalha Então eu vou te mostrar o meu poder real Né? O meu poder completo O meu poder completo De verdade Dessa vez É... Com o Z-Power Ring Que aquele Cara velho lá me deu Essa música dele é muito boa, cara É, cara Nossa, e esse fundo de entrada de batalha dele É muito louco também ProBat Hum, tá dando reio Aqui sim, tá dando granito Quando eu vim treinar meu Eevee aqui, não tava Tá bom É... Vamos lá então O Dragon Clown, né? Boa, Solamente Viou ProBat Tu morreu E eu vou tomar também Incrível Essa é a última batalha contra o Rivalve A gente sempre tem, né mano Ah, e o Gladio, que é um dos rivais, então a gente tem a batalha com ele aqui. Lucario. A gente sabe que não vai ser o Lucario, né, mano? Por isso que eu vou mandar aqui o Brick Break do Rampardos, já que tem um ataque bem forte. E mesmo se for Lucario, ele toma o super efetivo de lutador. Ih, caralho, é grama. Matou. Tomou dano. Ih, caralho, talvez seja o Lucario mesmo. Tá bom, então vamos mandar o Brick Break. Sendo o Lucario ou não, o golpe lutador vai dar super efetivo. Não era, é. Ele não cancela a ilusão por Hail, né, por granizo, o daninho que deu ali. Não cancela a ilusão. Agora, Lucario. Cara, poderia ter usado Flare Blitz, cara. Que burro eu. Agora me mata. É, também. Mesmo se eu usasse, ele teria me matado. Ele é lutador, né? Contra o Incineroar, que é sombrio ali. Não deu muito certo. Agora, ele é aço também, então ele toma o super efetivo de solo. Ele não mata o Garchomp em um hit, a não ser que ter crítico. Ah, o Garchomp é mais rápido. Enquanto isso, ele ainda tomou dano de granizo. Ha 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 ha. E morreu. E quem que é o último? Dele mesmo? É o Like and Rock? Ah, não. Se vale. Porra, sempre esqueça. É porque no anime ele tem o Like and Rock, mano. Por que ele não tem? Se o Balai, né? Galera, só um detalhezinho rapidinho. Isso pode ser tipo uma curiosidade. Primeiro, pela cor dele aqui, eu acho que ele tá tipo de gelo, mano. É, não... Não dá pra saber, não fala. Mas pela cor dele, eu suponho que ele seja tipo de gelo. Até porque tá caindo granizo aqui. Mas, o Silvan Lion, ele na Pokédex marca como se ele fosse uma evolução do Type Null. Só que, mano... É... E tipo, ele conta mais um número da Pokédex. Então é como se fosse um Pokémon mesmo. Mas não é, cara. É o mesmo Pokémon. É só o capacete do Type Null que quebrou. Inclusive, se você for lá olhar os status, a defesa diminui, mas a velocidade aumenta. Isso tem a ver com o capacete dele que quebrou. Porque ele tá sem o capacete agora. Então, na verdade, o Type Null é o Silvan Lion. Só que com o capacete. E se ele tivesse gelo mesmo, o Garxampo tá fodido. A não ser que eu consiga matar agora. O que é bem provável, cara. Porque o Garxampo é... Porque a defesa dele diminui já a hora que ele tá sem o capacete, né. Quando é o Silvan Lion. Ih, caralho. Esse ataque é muito louco. Ih, caralho. Não, ele não matou. Não, ele não mandou nenhum golpe de gelo. E morreu por granizo. Ah, então. Acho que não era de gelo não. Se ele morreu de granizo. Né, ser tomou dano. Sem evoluir meu queridinho Yvie aqui. Galatians sorrindo é... São imagens ilegais. Você tem... Você conseguiu, né. Você tem bons pokémon. Eu sei que tipo de treinador você é agora. É... E qual tipo de jornada você... Teve, né. Que você passou. Na última vez que eu vi a Lily, ela estava indo pra trilha amarrá-lo, né. Se dirigindo a trilha amarrá-lo. Parece que ela tinha alguma coisa em sua mente. Ela... Ela é gentil o suficiente pra ser capaz de sentir... É... Quantos sofrimentos os pokémon estão passando. Eu acho que... Isso é um tipo de força também. Aqui. Já vi isso. Ela queria que eu... Que eu te desse, né. Queria que eu desse pra você. PPmax. Sabe, eu tentei batalhar contra o Raul também. Ele realmente mudou. É... Eu não estou mais surpreso que ele conseguiu derrotar até o Kahunahala. Se vocês dois vão ficar ainda mais fortes. Então eu acho que eu não posso deixar a minha guarda baixa ainda. Eu sei que a gente não é amigo. Mas a gente também não é mais inimigo. Essa frase aí é muito foda, né. Continue vencendo. É... Talvez algum dia... Eu vou ver você de novo. Se você continuar, né. Se você conseguir. Essa música de encounter dele aí também é muito bom. A gente vai voltar ali pro centro do pokémon. Só procurar a minha equipe. Cara, a frase que ele manda é muito boa. Eu sei que a gente não é amigo. Só que a gente não é mais inimigo. Mano, aquilo ali eu acho muito foda, cara. Pra mim... Eu consideraria ele como um amigo sim, cara. Porra, quantas coisas a gente fez junto lá. Tudo pra salvar a mãe deles. Cara, o Gladio é um rival foda. Tipo assim, ele é um rival mais sério. Mas ele não é um cara ignorante. Ele é um cara de poucas palavras. Mas ele não é um cuzão, mano. Igual é, por exemplo, o Paul. Né, no Diamond Pearl. No anime, né. Porque no jogo ele não tá. E isso a gente espera que nos comics ele esteja também. Mas, porra, o Gladio... Tipo assim, o rival não precisa ser necessariamente ignorante. E um cuzão. Briguente. Discutir. Pra ser um rival, mano. Eu gosto de rival amigável. Porque ele tá sempre querendo ser melhor que você. Mesmo ele sendo um amigo, mano. Ele tá sempre querendo ir na frente. Começou com o Barry. Barry, pra mim, é um exemplo perfeito disso. Mas agora a gente tem quem? Hal e Hop. Os dois também são, tipo, a mesma coisa, mano. O Hop é o Hal de Galar, mano. É... Só uma forma. Mas, é... E... Pelo menos... E isso eu achei legal que tem também o rival um pouco mais sério, né. Cara. Legal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, então. Valeu por que assistiu. Vou ficando por aqui. Deixem seu like. Se inscrevam. Compartilhem. É isso, então. No próximo vídeo eu faço a Victory Road. Ah, de verdade. Dessa vez. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Então, valeu. Falou e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.